Fala aí família, tudo bom? Ei seus lascados! Mais um top 5 pra vocês depois de um bom tempo sem fazer top 5, né? Esse é um top 5 nem um pouco polêmico Mas pelo menos uma das motos vai gerar muito hate, muita polêmica Dos fãs bobões aí de uma marca Mas vocês sabem que aqui o meu negócio é falar a verdade, falar o que eu penso sem querer agradar todo mundo Começando aí na quinta posição Uma moto que vocês vão achar meio estranho de eu colocar no top 5 trinca-ferro Mas, e também vai gerar muito hate Que é a CG, asa de frango Honda CG Oh, meu Deus! Tio Chico! Por que, Tio Chico? Por que? Por que? Oh gente, presta atenção, esse motor não é nem um pouco durável Quem é dono dessa trinca-ferro sabe o que eu tô falando E aí eu não tô falando... Esse top 5 não é só de moto que trinca cabeçote não É moto que não aguenta Moto que não aguenta o pau Moto que é muito sensível Motos sensíveis Eu deveria colocar top 5 motos sensíveis Eu vou colocar... Melhor Vou colocar entre parênteses Entre parênteses Colocarei top 5 5 motos trinca-ferro Motos sensíveis Entre parênteses Porque tem tudo a ver São motos mais sensíveis São motos que não aguentam muito o tranco Por mais que você diga Meu querido inscrito Ou quem caiu de paraquedas Ou hater Ah, mas a CG é uma moto que aguenta o tranco Eu trabalho com ela todo dia Só que eu tô falando da CG 160 Ok? Deixar bem claro CG, Honda CG 160 Porque a 150 não era assim A 125 não era assim Principalmente quando a gente fala da 125 varetada Que era um tanque de guerra Quem tem sabe do que eu tô falando Mas quem tem a 160 Sabe do que eu tô falando também Moto é sensível demais Não aguenta Você tem que ficar trocando olhinho a cada mil quilômetros Não é uma moto muito durável A Honda já fez essa moto Pensando na obsolescência programada E pra quem não sabe o que é obsolescência programada Vai lá no Google Coloca obsolescência programada Mas o tio fala O tio explica É o tempo de vida útil de um produto Tá? Então ele é datado Ele vai ter um tempo de vida útil Como você vê lá na televisão Você compra na televisão, monitor Você vai ver lá na caixa Quantas horas o fabricante ele garante X horas Aí você pensa Poxa, eu já vou comprar esse troço Já vai quebrar? Sim, ele já diz quantas horas de uso Tá? Ele garante E uma moto da Honda Honda, no caso a CG 160 Ok? É uma moto que tem aí O seu tempo de vida De até 100 mil quilômetros Não passa disso Sem muito Com muito sacrifício Ela passa Muito sacrifício O cara tem que alisar muito a moto Ele tem que ser muito carinhoso Ele tem que gastar muito dinheiro com óleo Você que é proprietário de uma CG 160 Eu tenho certeza que você gasta Pelo menos aí O óleo O óleo que você gasta Se você roda muito Você gasta todo mês É uma moto muito sensível Temperamental Uma moto que você tem que trocar muito óleo Porque ela Ela tem uma característica Eu não vou entrar muito em detalhe técnico Mas a própria característica do projeto É uma moto que ela não foi feita pra durar muito tempo Ela é boa? É Ela é durável? Não Ela tem uma boa cavalaria pra categoria? Tem Tem um bom torque pra cavalaria? Tem Tem economia? É a mais econômica da categoria? É Mas Ela não é durável Esse é o meu ponto Tá? Quem não gostar Que se lasque É a minha opinião E aí você deixa a tua aqui Sem desmerecer a minha Deixa a tua opinião Tá valendo É muito válido a sua opinião Discordando ou não Mas sabe o que eu vou pedir pra você? Mesmo que não concorde comigo Tenha espirituosidade Entra na vibe do canal Isso aqui é tudo descontração Tá? Não leva pro coração não Não fica com raiva do tio não Tá? O tio tá falando A opinião dele Então você deixa a sua Você tem todo o direito de deixar a sua opinião Não pensar, olha Eu não concordo por isso Isso e isso Mas não precisa levar pro coração Não precisa ficar com raivinha Tá bom? Então em quinto lugar CG Honda CG Asa de frango 160 Essa moto não aguenta nada Não dura nada É uma trinca-ferro Abre o bico, hein? Por menos de 100 mil É em quarto lugar Essa desgracença da Shinerai Que não vale nada Essa moto não vale nada Essa eu posso falar Não vale nada Não compre Se você pelo menos Sei lá Ouvir falar nessa moto Qualquer vez Corra Vá pra igreja Pede pro padre mandar Benzer você, tá? Jogar uma água benta Se você tem um pai de santo Pede pra ele fazer também Uma reza braba Tá? Se você pede qualquer religião Pede pra dar um passe Ou sei lá Pede pra mandar energias positivas Vibrações boas Porque essa Shinerai Bolt Não vale nada Shinerai Bolt em quarto lugar Essa moto não presta Não vale Não vá Já teve um inscrito meu Que me mandou uma mensagem No WhatsApp Perguntando o que que eu achava Da Shinerai Bolt Eu disse Meu irmão Fuja Corra Corra Fuja da pessoa Que está tentando te vender Esse lixo Essa moto não presta, galera É uma moto muito horrível E eu não tô dizendo Que é porque é a Shinerai não Porque a Shinerai tem as cinquentinhas Que são excelentes Mas no caso da Bolt A Shinerai trouxe um lixo Aqui pro Brasil Essa moto não vale nada A moto se despedaça A moto tem um acabamento Porco Podre Parco A moto não vale nada Ela quebra sozinha Só pelo uso Ela já quebra Tá? Então não tem muita coisa pra falar Além disso A moto não presta Então se você ouvir falar em Bolt Da Shinerai Corra Se alguém te oferecer Por um real Não queira Em terceiro lugar Ela Ela Sim Royal Enfield Himalayan É uma legítima trinca-ferro Principalmente as motos De 2018 A 2020 Galera Eu tenho uma Himalayan Não tive problemas ainda Mas ela tem um projeto Muito Muito Cheio de pênaltis Projeto indiano Na realidade O design O quadro Algumas partes da moto Foram feitas no estúdio Inglês Mas o projeto mesmo O motor E toda a montagem E fabricação É feita lá na Índia E como vocês sabem Em breve Ela tem realmente A vida A vida dela Funciona entre 5 e 6 mil giros Passou disso Você vai destruir a moto Então a moto Que ela tem um projeto Aí Eu vou dizer O maior pênalti Dessa moto Até o momento É a tampa É a tampa de válvula Ela é colada Galera Colada E a cola Que os indianos usam É uma porcaria Por isso Que muitas dessas 2018 A 2020 Elas tem um problema sério Que logo depois De mil quilômetros Ela começa a suar A babar Até um pequeno Merejamento de óleo Por quê? Que a cola original Feita Colocada pelos indianos É uma porcaria E o que a Royal Enfield De Campinas Tem feito Preventivamente Eles tem Raspado Tirado A tampa Colado E quando fazem A revisão Dependendo da situação Da moto Tem moto que não apresenta isso Com os 500 quilômetros Mas tem moto que apresenta Já com a segunda revisão Que é a revisão Dos 5 mil Aí o que eles fazem Eles colam A tampa de válvula Isso não é um problema A concessionária fazer Muito pelo contrário Eles estão fazendo Com uma preventiva Tá? Fizeram isso Na minha Com 500 quilômetros Deu tudo certo Fiz uma viagem De 2 mil quilômetros Nada Zero de vazamento Tudo ok A moto não teve Nenhum problema Durante a viagem Somente Ah Um outro problema Que ela tem Que teve na minha viagem Por somente 10 quilômetros Mas foi numa serra E me assustou um pouco É que a Himalayan É uma moto sentimental Ela não aguenta muito Beber gasolina adulterada É uma moto Que não aguenta mesmo Botou a gasolina adulterada Ela reclama E ela começa A dar problema Ela perde potência Ela fica um pouco Neuroastênica Fica nervosinha E acaba perdendo a potência Muitos podem forçar o motor Nesse momento E aí quebra Então você tem que saber Ter um pouco de paciência Com a moto Porque ela é sentimental Quando a moto Perder potência Diminua a marcha Diminua a velocidade Deixa queimar Esse combustível ruim Pra depois você Completar por um combustível melhor Mas não force o motor Quando você pegar Uma gasolina adulterada Então a Royal Enfield Himalayan Ela tem problemas De projeto Ela não foi Tropicalizada adequadamente Ou não foi tropicalizada É um dos pênaltis O grande pênalti Dessa moto é a Royal Enfield Brasil Que caga pros seus clientes Não trouxe a moto Trouxe a moto Sem adequar A situação do combustível brasileiro Não mapeou A injeção eletrônica De acordo com a gasolina Porca da gente E a moto É neurastênica No meio da rodovia Você vai ficar escolhendo Qual posto Eu abasteci num posto BR E tinha gasolina adulterada E deu BO Não quebrou Mas porque eu soube Diminuir a velocidade Botar na marcha certa E esperar o combustível queimar Até que a moto Voltou ao normal E foram 2 mil Quilômetros Tranquilos O que que ela teve De problema? Nenhum Folgou simplesmente É A coroa Da roda traseira Tá A coroa da transmissão Que é uma folga Pequena, mínima E que O pessoal da RL Diz que é uma coisa Até comum Pra motos de alto Alto torque Né Mas que É pra ficar de olho Então por enquanto O que eu posso dizer Da Royal Enfield É que ela tem Esses pênaltis De projeto É uma moto que Dá muito problema Muito problema A gente não sabe ainda Qual é o problema Que ocorre Mas é uma moto Lerítima Trencaferro Ainda não recomendo Espero que a minha Não dê problema nenhum Mas ela entra Em terceiro lugar Royal Enfield Himalayan Uma bomba Las Calai Malacabada Em segundo lugar Ela Uma moto confortável Boa pra viagens Boa pros urbanos Tem uma ciclística Maravilhosa Mas o motor Daquele jeito XRE300 Da asa de frango Mas quero deixar claro Que até o ano De 2016 Ela é Uma porcaria Se você quer Comprar essa moto Achando que o motor É durável Fih Cuidado Se alguém tá tentando Te empurrar Uma XRE 2013 2014 2015 2016 Cuidado Fih Você pode pegar Uma bomba Se ela não trincou Trincará E é um termo aí Popular O trincar Que é a famosa Trinca de cabeçote Né Esse projeto É um projeto Bem Bem Fatal mesmo Desse motor Fracassado De 300 cilindradas Da Honda Vendeu por anos Sem assumir Esse problema Sem chamar o recall É um recall Meio É Escuso Você vai lá E reclama Você tem que brigar Muito pra conseguir trocar E mesmo assim Quando você troca o cabeçote Você tem que pagar Pela mão de obra Então a Honda Ela não fez um recall oficial Pra trocar esses cabeçotes E eu só recomendo A XRE 300 A partir de 2018 Quando todos os problemas Foram sanados Principalmente Essa questão do cabeçote Que eles trocaram também A vela Eles não usam mais A mesma vela É uma vela diferente Mais fina Melhoraram A espessura Do cabeçote Melhorou tudo Não dá mais problema Mas se você está pensando Em pegar daquele Teo Brother Ou está procurando No LX Com a XRE 300 Meu amigo Minha amiga Se for abaixo De 2016 Ou 2018 Melhor falando Não vá que é barril Barril é perigo E não vá que é barril dobrado Tá Perigo dobrado Perigo dobrado mesmo Pessoal Essa moto Não tem um motor confiável É uma Leretema Trencaferro Em segundo lugar Honda Asa de frango XRE 300 Abaixo de 2018 Em primeiríssimo lugar Ela A bomba Asa de frango CB300 Galera Quando essa moto Foi lançada Ela apareceu A Mini Hornet Ela fez um sucesso Incrível Eu lembro quando Essa moto veio Tinha um suspense Tinha uma Galera Foi um hype danado Todo mundo louco Porque a Hornet Tinha mudado o design E essa moto Veio com a cara da Hornet Então imagina Você tem uma Mini Hornet Em casa Pagando uma fração Do preço de uma Hornet Que era uma moto Desejada pra caramba Na época Mas com o passar do tempo Essa bomba Só trouxe dor de cabeça Para os seus proprietários O motor Trincava O cabeçote do motor Trincava E trincava Ela perdia força Ela apagava no meio Do semáforo Ela tinha O trincar Nada mais Nada menos Que descompressão Do motor Ela tinha um defeito E esse motor Tem um defeito Que é o mesmo motor Usado na XRE Que ele Tinha uma parede Muito fina E trincava bem Na parte da vela Galera A Honda Ela omitiu Isso Por anos A Honda Ela não fez recall Por anos Até hoje não fez Ela não assumiu O defeito do projeto Ela não fez recall Mas se você chegar lá Na Honda E bater pé Reclamar bastante Eles trocam o cabeçote Sem custo Mas vão cobrar A mão de obra Mas mesmo assim Eles acharam melhor Tirar esse projeto Muita gente reclama Que a CB300 Ela tinha uma ciclística Muito ruim E tal Mas ó galera Particularmente Vou falar de coração Eu acho a moto Bonita Tá A moto é bonita Ela tem um design bonito A ciclística dela É ok Não tenho que reclamar Em relação a ciclística Mas o que queimou Muito essa moto Foi o motor Realmente esse motor Ele Ele destruiu Com a reputação Dessa moto Tanto que A Honda decidiu Voltar com a CB Twister Por causa desses problemas Fez aí um downgrade De motorização Desceu pra 250 cilindradas E aposentou Essa bomba Tá bom E quem tiver aí Pensando em pegar Uma CB300 Porque tem gente Querendo empurrar Aí baratinho Cara Não vai nessa Você vai se arrepender Muito Não recomendo Não recomendo Ah mas tá baratinho Seis contos Vai lá fi Abraço capeta Tá bom Agora quero saber A opinião de vocês Deixa aí Pode xingar o tio Mas lembrando Dá aquele xingamento aí Menor de 18 né Porque tem criança Que assiste o canal Não precisa ofender Tanto tio Pode chamar o tio De trouxa Pode reclamar Mas vamos reclamar Aí na elegância Tá bom Vamos levar Na espirituosidade Tá bom Não leva raiva Para o coração Senão você vai ter Problemas cardíacos Amiguinho Tá bom Deixa aí tua opinião O que você acha Faz aí o teu top 5 Aí trinca ferro Eu vou achar divertido Para caramba E você que está aí assistindo Leia os comentários Que os comentários São os melhores Desse canal aqui Você deixa aí O teu top 5 Trinca ferro Quero saber Tá bom Deixa o joinha Deixa o dislike É tudo a mesma coisa Não faz diferença Engajamento é ótimo Para mim E se você gosta Do meu trabalho Seja membro do canal Se você também gosta Gosta mais aí Do meu trabalho Vai lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Participa da rifa Da CB400 1981 Lá no meu site Chico Sepúlveda .com.br E ó www.salvealaurinha.com.br Vamos salvar a Laurinha Gente Vamos ajudar A salvar a vida Desse bebê Que tem ame Do tipo 1 É uma doença degenerativa Terrível E ela precisa Dando essa ajuda A gente precisa Arrecadar 12 milhões Até o ano que vem De 2021 Antes dela completar Os dois aninhos Por favor galera Ajuda Vai lá no Salvealaurinha.com.br Tá Qualquer valor Qualquer valor Ajuda bastante Lá no site Da Laurinha Tem todas as contas bancárias Para que você não precise Pagar transferência Tá bom E outra coisa A vaquinha Que eu fiz Para pagar a Himalaya Agora é para a Laurinha Tá Se você quer participar Da vaquinha Eu já consegui arrecadar Mais de 4 mil reais E a gente está na meta De alcançar 20 mil reais Essa grana vai para a Laurinha Tá bom Muito obrigado A todos que colaboraram Na vaquinha Que era para pagar A minha Himalaya Que agora é para a Laurinha Tá Muito obrigado a todo mundo E se você quer participar Dessa vaquinha Vai lá O link está aqui na descrição Beijo Vocês seus lascados Eita bando de malacabado Que eu amo Beijo